A CIDADE NO BRASIL 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 Não posso sbagliar, se é sposado já Na história tornou tanto tempo fa É muito destino, mas que scherzi fa Sou estado bravo, tudo não sabe Quando um amor é verdadeiro Nunca pode escutar Mas sicuramente não pode imaginar Se pudesse o tempo volesse portar O que não sou estado bravo, discordante Tu vences, eu vou voler seguir Sempre bellíssima Sempre bellíssima Sempre bellíssima Sempre bellíssima Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Me salta a esta morte Pronto, amore mio Não me reattaque Vamos sentir a forte esta morte Primeira, me vai morrer Cidade vânta narte Companhe no boge da ver Amor, bravo, doma, chiste amor Pagese, tudo esta zero Me fari, turnar, hume Se me guardassi dall'occhio Luce e salarità Tutta colpa della gelosia Se oramai non può essere amico Sono stato uno stronzo Ma gridami, calunno faccio più Pronto, amore mio Ti prego, dimmi come stai Senza di tu giuro per me Sono solo a guai Fa manca parla Non trover parola Me salva a esta morte Pronto, amore mio Não me reattaque Fa manca parla 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 Nacrón la Fa manca parla Fe Bloz Luvo Feliz Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no Non androro Tchau, tchau 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 Eu ennamorado sempre mais E o meu coro inciso em ti amo Como um marco a fogo que Proveu forte o meu destino Sembra já segnado, mas Não sei o que fazer sem ela Mas não quer saber que não vai Que distorce a tua vida e a tua identidade Não sei o que ela é uma voz Que levanta o tempo vai Não a pensar É toda noite Como um ser sempre visto Lindo da mente, se a gestão E tortura anche nei sonhos E não se acerga já Como um marco a fogo que Proveu forte se não vai Lô, 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 lô Lô, 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 lô Lô, 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 lô Lô, 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 lô Lô, 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 lô E hoje, dia feliz E hoje, dia feliz, com ela Você vai esquecer e pensar a sua paz E você vai ver com o tempo Esse amor passará E o seu coração guarirá E toda a noite O pensamento sempre viste E a mente se já está E tortura que nem sonho E não se acerda já vá Como a nuvem é na paz Rújavó de sábado Oh, 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 oh Lasciá-la estará Não volete de papá E não pode acreditar que Tu per me não senti o niente Lá d'amor de rega E o seu cuore é o meu pecado E se escutado já Um abençoar E toda a noite O pensamento sempre viste E se linda mente se já está Tipo é só a mente Vale, mas não pode acreditar que Como a nuvem é na paz Rújavó de sábado Não avançar Rújavó de sábado Só agora que te perdi Só de amarte Píu de mim L'anima l'ho data A um diavolo Allontanando-me da te Vorrei sparir Per non soffrire Píu Sono trenta giorni ormai Cá sto malo Senza edé Sendo sotto a casa Doi Cá sto per ansia Doi 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 Amém Amém Soltanto se decide tu Quando il cielo piange sai Di mamma di favore Ma quando non c'è stai tu Sto mare non è più blu E' tutto bianco e nero E' tutto strano intorno a me Se potessero c'è l'astomale Che mi ha tornato a salvivare Scusi ma si dà giocata Ancora a piedi il suo cuore Non la vivava Però devo credere Che anche l'estate Solo non mi vengono Io sono innamorato Solamente te come sia assai importante E io ti voglio vettere Una da femmine Da montagne e sentimenti Casi molto niente Tutta colpa mia Se non un po' fa pace Paga un caro prezzo Ma non ha importanza Damme lo sull'avete Durante l'occasione Rappona speranza Ed io continuo a vivere Soltanto se decide tu Grazie a tutti Amém. 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 É bastato un momento, uno sguardo all'istante, tutto era perfetto, ma non capisci più niente. Di cosa stai parlando? Forse stai esagerando, forse tu stai sognando, dentro me non sto capendo. Come fai a far finta di niente lo sai? Io ti guardo, penso che sarà, c'è qualcosa che non va. Amém. La mia ragazza è fatta di te, fa se scurta da vorrei, da mia ragazza è fatta di te, arunză-s pazza io vum' me. La mia ragazza è scurta de me, questo si aveva prima de me. Oggi ho capito perché le facvo, sei proprio un bastardo, siamo in pace fratello. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri